Quando a Torá foi entregue ao povo de Israel, o grande diferencial de outras nações era a ação prática, traduzida nos preceitos bíblicos, todos do tipo faça ou não faça, atitudes que começaram a delinear a tradição judaica e um modo próprio de se conduzir na vida diante dos grandes desafios. Numa época em que a ação prática era o suficientemente decisiva para não requerer maiores explicações, uma vez que todas as culturas, todos os povos e todas as religiões atuavam de forma a não haver grande compromisso com a lógica, com o raciocínio, com a atuação racional. Num primeiro momento, cumprir com as mitzvot, com os ditames e orientações sem muitos questionamentos era de praxe e era o status quo da época. Com o passar do tempo, a humanidade de uma forma geral evoluiu. evoluiu na sua capacidade de organização, na harmonia do grupo social, nos princípios éticos e morais, justamente por influência do judaísmo, do povo de Israel, uma vez disperso, acabando por influir positivamente todas as nações. E nós sabemos, como princípio básico do judaísmo, que as mitzvot da Torá retratam a vontade infinita de Deus. E a vontade infinita de Deus, além de abarcar, abranger um número infinito de explicações, na verdade se posiciona acima de todas as explicações. Por isso nós temos as duas formas de atuação do povo de Israel em relação à conexão com o nosso Pai Celestial. A forma identificada como o Filho, Deus chama o povo de Israel, Beni, Berrori, meu Filho, meu Primogênito, Bani Matem, La Hashem Elokechem, Filhos sois para o Eterno vosso Deus. E por outro lado, quando a Shem se revela para o povo de Israel, Ele pede que, Taavdu li, Bahar Azé, Sirvam-me nesse monte, a referência à conexão criada no Monte Sinai. Há o duplo aspecto de filho e de servo. Qual dos dois é mais importante? Ambos se complementam. Por um lado, nós devemos servir a Deus, movidos pela nossa fé, de olhos fechados, como um servo que é totalmente anulado perante seu amo. Por outro lado, nós sabemos que Deus nos chama também de filhos. E o filho, apesar de ter uma conexão toda especial com o pai, o filho, ele é o resultado da interação das células reprodutivas parenteirais, parentais dos pais, do pai e da mãe. A conexão do filho com o pai e com a mãe é íntima, é intrínseca, é essencial. Mas, Hashem também dá a nossa orientação como filhos, que procuremos entendê-lo de forma racional. E aí vem a regra geral do judaísmo. Devemos entender Deus, o mundo que nos cerca, e até o motivo da smitzvot, até onde a nossa mente alcança. Mas, a partir de então, é pura fé, é pura confiança, é pura conexão com o nosso pai, que nos criou, o Todo-Poderoso. Em Lagba Homer, nós nos lembramos da conexão maior que temos com Deus no aspecto místico. Primeiramente, pela grande personalidade de Rabi Akiva, o maior rabino dos últimos dois mil anos, em relação ao qual, Moshe Rabbeinu se apresenta a Deus e diz, ele deveria entregar a Torá no meu lugar, e não eu, Rabi Akiva, o gigante do judaísmo, de todos os tempos. E o seu ilustre aluno, Rabi Shimon Bar Yochai, o compilador do Zohar, que oficialmente revela para um público maior as nuances e o âmago da Kabbalah, o Zohar como fonte de inspiração maior, fonte básica e referência de toda a mística do judaísmo. Nas últimas gerações, o aspecto racional, lógico, apoiado pelo desenvolvimento das ciências, da tecnologia e do pensamento humano, busca mais do que nunca solucionar todos os problemas e as respostas dentro dessas soluções para todas as perguntas. E hoje, mais do que nunca, o aspecto racional é decisivo. Então, nesse momento, mais do que nunca, é necessária para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso âmago, a nossa essência, a mística do judaísmo, conforme a própria mística, a Kabbalah, e particularmente a filosofia racídica, de que assim como a parte externa do nosso ser é alimentada pela conexão criada com o estudo da parte externa da Torá, a parte íntima do nosso ser se alimenta da parte íntima, mística e esotérica da nossa própria Torá, que vem evidenciar o aspecto de infinitude de Deus, o aspecto da grandiosidade do supremo ser. Por isso, hoje em dia, quando estudamos a filosofia racídica, que é a fina flor, que é o supra-sumo da mística, da própria Kabbalah, então nós vemos o mundo com outras lentes e vemos que cada uma das mitzvot da Torá, cada um dos preceitos bíblicos, não é somente um ato prático, não é simplesmente um protocolo ou simplesmente uma atitude direcionada no aspecto normativo, uma regra de conduta. Também há regra de conduta, mas por trás dessa regra de conduta, por trás desse comportamento diferenciado ao infinito, a conexão maior com Deus, que tem infinitas respostas para cada uma das mitzvot da Torá, infinitos motivos e ainda se posiciona na sua vontade infinita, acima de todas as perguntas e acima de todas as respostas. Por isso, hoje em dia, mais do que nunca, devemos ter a lente, o olhar mais profundo do judaísmo, de cada mitzvah, de cada lei, de cada regra, de cada norma, de cada tradição, de cada costume, de cada aspecto do judaísmo, nos aprofundando nos motivos, não somente nos motivos lógicos e concernentes ao mundo físico material, mas na penetração dos infinitos mundos espirituais, tais quais são revelados na mística do judaísmo, de uma forma geral, na Kabbalah e, especificamente, nos últimos 200 anos, na filosofia racídica, quando nós vemos que judaísmo é high-tech, high-technology, é tecnologia, alta tecnologia, sofisticada, que não lida somente no âmbito material com esse mundo, mas com os infinitos mundos espirituais, delineando e configurando a própria existência maior. maior. Essas palavras, elas são bem complexas, mas elas requerem uma reflexão maior, um aprofundamento maior e tudo começou nessa grande comemoração da mística do judaísmo em Lagba Omer, onde pela própria racidut, a Torá ela é chamada nos textos bíblicos de água, venham os sedentes ao encontro da água, em Maim ela Torá, não há água a não ser a Torá, a Torá que vai se precipitando dos níveis mais elevados até se revelar no aspecto físico e material, mas a Shem é chamado de fogo, o fogo da sarça ardente, que ardia, mas não se consumia, a mística do judaísmo é igualmente chamada de fogo, já que ela trata de aspectos mais profundos da nossa conexão com o nosso Pai Celestial, que em mérito do estudo conforme o profeta Torá Hadashá Mi'iti Tetzê, uma nova Torá de Min Sairá, que não é na verdade uma nova Torá, mas aspectos renovados da mesma Torá, tangenciando a mística do judaísmo por meio de Torá Tó Shel Mashiach, a Torá do Mashiach, que é essa profundidade maior que em mérito da qual haverá de desencadear a tão almejada revelação do justo Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo se Deus quiser Amém Mashiach 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 Mashiach